Boa tarde, senhoras e senhores! Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre o concerto para violino e orquestra do Piotr Illich Tchaikovsky. Assassinei o russo, né? E é um dos concertos mais amados na literatura violinística, na literatura orquestral, na literatura musical universal. E realmente é um dos concertos que eu mais adorava ouvir desde que eu era pequenininho. Pequenininho é exagero, mas assim, desde os 12, 13 anos de idade. Lembrando a vocês que este canal é gratuito. E para que este canal continue gratuito, eu preciso da sua ajuda. Dá o pulinho em iecai.com.br e contribua como você puder. Um real, cinco reais, dez reais. O que você puder, há dez profissionais recebendo seus salários, mesmo durante a pandemia. E se você está assistindo esse vídeo após a pandemia, eu tenho certeza que nós continuamos precisando da sua ajuda. Porque essa é uma luta em glória, a luta na cultura, né? Neste país maravilhoso que nós todos amamos. Mas é complicado, tá bom? Obrigado do fundo do coração, iecai.com.br Dá um pulinho lá e ajuda a gente. E obrigado do fundo do meu coração a todos vocês que têm nos ajudado. Tem sido uma viagem incrível. Estamos nos aproximando dos 550 vídeos gratuitos publicados neste canal. E você pode, em iecai.com.br, encontrar o índice de todos esses vídeos. Vai lá e clica em índice, tá bom? Centenas de vídeos sobre música, tá bom? Vai lá. Então, vamos lá. Concerto para violino do Tchaikovsky. Nós temos uma palestra sobre o Tchaikovsky aqui no canal. Então, eu não vou falar muito sobre ele. Se você quiser, vai lá no índice e clica... Grandes Nomes, a série, e clica em Tchaikovsky e você vai ouvir eu falando um monte sobre ele, tá bom? E tem outras peças do Tchaikovsky que eu já falei da minha, 1812, por exemplo. Mas vamos falar um pouquinho sobre a composição do concerto, o contexto histórico. E daqui a pouco eu faço uma análise musical, porque essa palestra devia se chamar O Triunfo da Forma Sonata. Porque o primeiro movimento é na Forma Sonata, uma das formas mais brilhantes já inventadas pela humanidade. E a gente vai falar sobre isso. Vocês vão adorar. Eu tenho certeza. Se você gosta desse concerto, eu espero que eu abra uma nova maneira de você ouvir-lo. Ele é lindo. É lindo de morrer. Que concerto maravilhoso. Tchaikovsky escreveu este concerto em 1878. Foi um ano muito interessante, porque terminou o casamento dele. E um casamento que, vocês sabem, Tchaikovsky há mais do que evidência suficiente para sustentar de que Tchaikovsky, na verdade, preferia os rapazes às moças. Mas pressão familiar, pressão social, etc. Casou com a Antonina Miliukova. Ô, meu Deus do céu. Antonina Miliukova. E de acordo com a tradição russa, porque lá, aqui também, no Brasil, muda o nome, né? Então, casou Joaquim Silva, casou com a Maria Alves, ela vira Maria Alves Silva, por exemplo, né? Só que lá na Rússia eles mudam. Então, Antonina Miliukova virou Antonina Tchaikovskaya. Olha que interessante. Ele é Tchaikovsky. Eles usam o gênero feminino para o sobrenome. Olha que interessante. Então, a mulher dele virou Antonina Tchaikovskaya. Ele é Tchaikovsky, ela é Tchaikovskaya. Por isso que a gente ouve as moeias lá do leste europeu, né? Andropova. É tudo ova, né? Navratilova. Lembra Martina Navratilova? Que ela é filha do Navratilovi. Alguma coisa assim, né? Então, é isso que agora... Mas o casamento dele, evidentemente, não deu muito certo. Seis semanas foi o tempo que durou e a Antonina não aguentou mais. Ele não aguentou mais. Mas eles separaram, mas ficaram juntos. Quer dizer, juntos assim, no papel, até a morte do Tchaikovsky. Então, ela ficou, a senhora Tchaikovskaya, até o falecimento do Tchaikovsky em 1893. Mas por que eu estou contando toda essa história, essa fofoca toda aí? É porque o Tchaikovsky estava deprê. Em 1877, aliás, em 78, ele estava deprê porque o casamento tinha acabado. Casou em 77, acabou ali mesmo. Então, no ano seguinte, ele estava deprê, meu Deus do céu. Fugiu pra Suíça. Saiu da Rússia, foi pra Suíça. Foi lá pro lago... Como é que chamava o lago? O lago Genebra. Que é lá no norte dos Alpes suíços, aquela coisa maravilhosa. Ele olhando aquele Alpe lá, ele levou um amigo, o Yusuf Kotec, que era violinista. Um violinista mais jovem. Há fofocas de que o Kotec era namorado dele. A gente nunca vai saber. O que acontece é que os dois interpretaram muita música juntos lá na Suíça e ouviram muita música. E o Tchaikovsky escreveu o concerto de violino com a ajuda do Yusuf Kotec. E aí, por que ele precisava da ajuda? O Tchaikovsky não era violinista. Ele era pianista. E aí, ele precisava de alguém que tocasse violino de verdade pra poder saber se as passagens eram tocáveis. E o Yusuf Kotec ajudou ele na composição neste sentido. Yusuf, dá pra tocar isso aqui? O Yusuf ia lá... Tocava e... Ok. Então, não. Maravilha e tal. Tchaikovsky aprontou o concerto, terminou. E na hora de estrear, eu quero dedicar esse concerto pra você, Yusuf. O Yusuf, já sacando que podia ser confusão pro lado dele, já que o Tchaikovsky era casado ainda e tal. E o Yusuf falou, não quero não. O Tchaikovsky ficou uma onça, brigou com o Yusuf. E essa coisa toda ele dedicou, então, a um outro violinista chamado Leopold Auer. Um outro russo. Rapaz. E aí, ele chegou com a... Olha a confusão. Tchaikovsky mandou imprimir a partitura. Não a partitura de orquestra, que ela só foi impressa muitos anos depois. Mas, imagina, eles... A orquestra estreou na mão mesmo. Como acontecia na época, né? Antes de imprimir. Estreou no manuscrito. As cópias de orquestra eram todas passadas à mão. Então, o que que acontece? O Tchaikovsky dedicou a esse Leopold Auer e mandou imprimir a versão pra violino e piano. Que era assim que acontecia na época. Então, imprimiu uma versão pra violino e piano porque tinha uma maneira de se ensaiar, de divulgar o concerto. Que era uma maneira muito mais barata imprimir uma partitura pra violino e piano do que imprimir todas as partes da orquestra, a partitura da orquestra e tal. Só que o Tchaikovsky esqueceu de combinar com os russos. Esqueceu de combinar com o Leopold que ele ia dedicar pra ele o negócio. Porque ele achou o Tchaikovsky e falou, eu sou um compositor famoso, o Leopold vai adorar esse negócio. E entregou a partitura pro Leopold que a hora que tocou o negócio, falou assim, esse negócio é ruim. Não gostei do concerto não, tem umas passagens aqui que são intocáveis. O Leopold Auer, depois da morte do Tchaikovsky, veio corrigir essa história. Eu nunca disse que era intocável, eu disse que o Tchaikovsky devia ter me perguntado antes, porque eu teria mudado algumas passagens ali que realmente são muito feias ou algo assim. Só que o Tchaikovsky ficou bravo de novo e desdedicou pra ele, mesmo depois de impressa a primeira partitura. E dedicou pra um terceiro violinista, o Adolf Brodsky, ou coisa para isso parecida. E estreou finalmente em 1881, portanto três anos após a composição. Olha a confusão tudo isso. E, para surpresa sua e minha, o concerto não foi bem recebido. Porque já tinha toda essa fofocaiada, fofocaia, fofocovska, em cima do concerto, em cima das dedicatórias e tal, essa coisa toda. A plateia não gostou, achou especialmente o terceiro movimento. Achou muito violento. A crítica dizia que o... Ah, é como se estivesse batendo no violino. Não tá tocando no violino, tá batendo no violino, é o terceiro movimento. Que é lindo de morrer, é uma dança russa maravilhosa. A plateia não gostou. Por que eu tô contando toda essa história? Toda composição tem uma historinha atrás dela. Seja ela interessante ou não, essa é mais interessante e eu resolvi contar. Então, repara. Ele dedicou pro violinista, não aceitou. Dedicou pro violinista, não gostou. Dedicou pro terceiro violinista, estreou, aí a plateia não gostou. É assim que funciona. Só que, mais de 100 anos, quase 140 anos depois da composição, hoje é um dos concertos mais amados pela humanidade, mais gravadas. E antes que vocês perguntem, todo mundo sempre me pergunta, qual é a melhor gravação e tal, essa coisa. Eu não gosto de dizer qual é a gravação. E vou dizer exatamente por que eu não gosto de dizer qual é a gravação. Eu vou dizer neste caso, pra poder explicar por que eu geralmente não digo. A gravação que eu mais gosto é uma gravação de 1980 com o Guidon Kramer no violino e a fila harmônica de Berlim sob a liderança de Lorin Masel. Você acha isso no Spotify, ok? Então é o Guidon Kramer. Você bota lá Tchaikovsky Guidon, é G-I, escreve G-I-D-O-N. Ou Tchaikovsky Kramer, você acha esse concerto. Eu acho lindo. Por que eu prefiro essa interpretação? Porque era o CD que eu tinha. Quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, meus pais compraiam esse CD lá e eu tinha em casa. Eu ouvia 800 vezes, eu ouvia até furar o CD, se é possível furar um CD. Então hoje eu ouço, eu sei essa interpretação de cor, as cadenas, tudo. Eu conheço tudo, as entradas, até a hora que o Guidon não consegue quase chegar no harmônico lá em cima, porque é difícil pra chuchu, ele faz o negócio. Nossa, essa nota, hoje principalmente, eu ouço assim, nossa, não chegou quase lá. Vai tocar, Alexandre, pra ver se é fácil. Mas resumindo, eu adoro essa gravação por razões práticas. Foi a que eu ouvi um milhão de vezes. Então eu ouço outras gravações, eu sempre acho que tem alguma coisa faltando. Eu sempre acho alguma coisa diferente. Repara se as gravações que você gosta dos concertos, das óperas e tal, não são, por acaso, gravações que você tem algum attachment, como é que fala? Emocional ou prático, simplesmente. Você ouviu 800 vezes. Se você ouvir outra gravação 800 vezes, você vai passar a gostar daquela outra também. Então por isso que eu não gosto muito de dar essa coisa. Eu tô vendo aqui todo mundo falando assim, ah, eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano. Isso é legal. Ouça com intérpretes diferentes. É um excelente exercício pra você treinar o seu ouvido. Especialmente as cadenzas. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos lá! Análise musical da peça. Primeiro movimento. O primeiro movimento, eu falei pra vocês, são três movimentos, né? O primeiro movimento, eu disse pra vocês, que é o triunfo da forma sonata. Você não sabe o que é forma sonata? Não confundir com gênero sonata. Gênero é, por exemplo, quando eu digo uma sonata pra piano do Beethoven, esse é o gênero da composição. Gênero são os grandes grupos de composição. Uma sonata pra piano é um gênero, uma missa é um gênero, uma ópera é um gênero, um concerto é um gênero, por exemplo. No meu caso, esse é o concerto pra violino e orquestra. O gênero é esse. Gênero é o que é a música. É música pra balé, é música pra ópera, é música de ninar. Tudo isso é gênero. A forma é a maneira como o compositor organizou sua música. Infelizmente, na história da música, há vários termos, é o caso de sonata, que são usados pra determinar coisas diferentes. A forma sonata é uma coisa, o gênero sonata é outra coisa. Falando agora da forma sonata, que nós temos lá na enciclopédia musical EK, vai lá, clica em forma sonata e você vai entender direitinho. Mas, basicamente, a forma sonata são dois temas que são apresentados logo no começo, desenvolvidos, depois tem uma recapitulação com esses dois temas e uma coda. Coda em italiano é cauda, rabicho. E aí, fecha. Então, dois temas, A e B, apresenta os temas, desenvolve os temas, recapitula os temas, fecha o tema. Acabou. Isso é a forma sonata. Famosas formas sonatas, com utilização. A quinta sinfonia do Beethoven é a forma sonata, a sinfonia 40, quinta sinfonia 50, é pam, 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 pam. A sinfonia 40 do Mozart, parararararararara, é forma sonata. Eine kleine Nachtmusik do Mozart, pam, 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 é forma sonata. Mas, em concerto, é tão maravilhoso ver a aplicação da forma sonata, porque ele faz de uma maneira tão brilhante que acaba distraindo você e você fala meu Deus, não é possível que ele usou a forma sonata é, ele usou e de um jeito tão incrível que eu fui descobrir que isso aqui era a forma sonata quando eu fui reger esse concerto que eu nunca tinha prestado atenção nisso eu achava tão brilhante a maneira como ele trazia os temas que eu nunca prestei atenção na forma a hora que eu fui reger, fui analisar a música meu Deus, é a forma sonata impressionante então, quais são os dois temas? pra complicar um pouquinho ele começa com um tema que nunca aparece de novo uma introdução antes do violino entrar a introdução é e começa com esse tema que nunca mais volta é só o tema da introdução a hora que o violino entra é que ele apresenta o tema o primeiro tema da sonata que ele entra com uma cadenza o que é uma cadenza? vai lá na enciclopédia musical e cai cadenza é a orquestra toda para e o solista faz um rococó qualquer lá, ok? Um corococó. Então ele faz um ara, um im, isso é uma cadência. E aí ele apresenta o tema. Depois que ele faz a cadência dele lá, Esse é o primeiro tema. Que é maravilhoso. Ele apresenta o tema assim. Depois ele apresenta o segundo tema. Então ele apresentou esses dois temas. E isso é a forma sonata. Tema um. Tema dois. Que eu já cantei agora. Estou confundindo tudo. Então o tema dois. Aí ele apresenta o tema um e o tema dois. Desenvolve o tema um e o tema dois. Que é muito interessante. Porque quando ele volta com o primeiro tema. Como acontece na forma sonata sempre. Que ele volta com a orquestra inteira. Oh coisa linda. Quando ele volta com o tema. Por isso é a forma sonata. Ele segue direitinho a fórmula da forma sonata. Como Mozart seguiu na sinfonia 40. Como Beethoven seguiu na sinfonia 5. Ok? É a forma. Terminou essa confusão toda. Ele fez a apresentação do tema. Depois ele desenvolve os temas. Que ele muda. E a hora que ele termina a segunda, a terceira vez. Ele vai modificando os temas. Quando chega no final do desenvolvimento. A orquestra para de novo. E aí ele coloca uma cadença. Com Z cadenza. Igual pizza. Cadenza. De três minutos. Maravilhosa. Para mostrar o que é que o violinista sabe fazer. Detalhe. Tchaikovsky escreveu essa cadenza. Muitas vezes. Especialmente no barroco. E no período clássico. As cadenzas. Especialmente no barroco. Aliás. Desculpa. No período clássico. Barroco. Especialmente no período barroco. As cadenzas não eram escritas. A orquestra parava. E o intérprete colocava a cadenza que ele queria. Do jeito que ele queria. Pode? Pode. A cadenza ficou tão floreada. Que chegou o período clássico. Os compositores começaram. Mozart, por exemplo. Começou a escrever a cadenza. Ele mesmo. Que falou assim. Gente, não é nem minha música mais. Que é o que acontece com Tchaikovsky aqui. É uma cadenza longuíssima. Mais de três minutos. Em que testa o violinista de todo jeito possível. Pra cima, pra baixo. Harmônico. É impressionante. Toda técnica violinística está testada nessa cadenza do Tchaikovsky. E aí, ele termina a cadência de uma maneira típica, que é muito interessante. Ele termina a cadência num trinado. Lá. Por que esse é o trinado? Originalmente, lá atrás, quando a cadência foi inventada, o solista fazia o trinado pra mostrar pra orquestra que ele tinha terminado a cadência. Porque como não tava escrito, a gente nunca sabia, o cara ia improvisar. A gente nunca sabia o que é que ia, meu Deus, e agora? O maestro tava lá esperando, segurando a batutinha dele, assim, o solista vai acabar, não vai acabar esse negócio, como é que é? Então aqui tá escrito, o maestro sabe quando a cadência vai acabar, mas mesmo assim, o Tchaikovsky respeita uma tradição antiga, que é de terminar a cadência com um trinadinho. Ele faz essa coisa, o maestro levanta a batuta, e aí tem a recapitulação que comeu, o primeiro e o segundo tema. E a orquestra entra com a flautinha. É a recapitulação dos mesmos temas. Lá na frente ele faz... Que é o segundo tema. E ele parte pra coda. E vai acelerando, acelerando e... Termina. Repara que ele termina o primeiro movimento. Algumas versões que eu assisti essa semana no YouTube tem aplauso no primeiro movimento. Porque é tão maravilhoso esse primeiro movimento, quase 20 minutos de duração, que o pessoal aplaude. Tá errado aplaudir, a gente pode discutir sobre isso, mas é legal, deixa aplaudir. Errou, não tem problema, deixa aplaudir, sem problema. Mas é um, sabe, assim, é fantástico. Então o pessoal aplaude, mas repara que ele termina sem... Embora seja um final forte, não é tão forte quanto o gran final do terceiro movimento. Exatamente por causa disso. Ele termina o primeiro movimento, aí vai ter o segundo movimento, né? Que é um movimento bem curtinho, de cerca de 5 minutos, em que ele apresenta dois temas. Em sol menor. Depois, ele apresenta um outro tema, em mi bemol maior. E volta para o tema original. E termina o movimento. É bem curtinho. E ele parte imediatamente para o terceiro movimento, que foi o que deu o Seleuma na estreia. Que é maravilhoso. Eu acho incrível. E é meio tema e variações a forma desse terceiro movimento. Porque ele não segue exatamente o tema e variação, mas são certas variações sobre os dois temas. Que é o primeiro tema esse. E aí tem um tema mais lento. Ele combina esses dois temas. E ele vai acelerando, 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 acelerando. Até... Meu Deus do céu! Não sei como é que não sai faísca do violino. Não explode tudo. Porque é aquela coisa assim maravilhosa esse final. Me desculpa, os russos que não curtiram a estreia. Mas ele termina esse concerto com uma coda. Rabicho, novamente. Com uma coda virtuosística impressionante. Em que vai acelerando, acelerando, acelerando. Eu regia esse negócio uma vez. E a gente não sabia quem ia amarrar. Se era eu, qualquer pessoa, se era o violinista. E vai acelerando, acelerando, acelerando. É uma coisa impressionante. E a hora que termina é a apoteose do período romântico. É aquela coisa assim. Porque o período romântico está muito preocupado com a reação da plateia. Então ele deixa todos os acordes. E aí todo mundo bate palmas, joga flores e tal. Essa coisa toda. Por isso que é triste para o Tchaikovsky que a estreia não tenha sido essa apoteose que se tornou depois. Mas com certeza Tchaikovsky nos ouve. De uma nuvem cordeirosa lá em cima. Onde ele está olhando para baixo e dizendo assim. Ah, mas está tranquilo que eu já vi que eu fui recorrecido. É isso, meninos e meninas. Concerto para violino do Tchaikovsky. Um dos conceitos mais lindos já escritos. É realmente impressionante. E a história de que essa peça não fez sucesso na estreia nos mostra como é complexa a caminhada de uma peça erudita ao longo dos séculos. Então assim, o que será? A gente se pergunta. O que será que vai ser famoso? O que sobreviverá do que está sendo escrito hoje? Será que Villa-Lobos vai ser um grande compositor, extremamente reconhecido daqui a 200 anos? Eu acho que vai. Eu acho que a obra dele vai ser cada vez mais esmiuçada e descoberta e interpretada por melhores orquestras. Entende? É isso. Imagina. O cara que ele dedicou a essa obra, que eu vou lembrar aqui. O segundo, o Adolf Brodsky. Brodsky. Diz que era intocável. Falou que não dá pra tocar, né? Ele disse que depois ele desdisse. Mas imagina. O cara diz que não dá pra tocar e depois vem um monte de gente e destroça a peça e se torna uma das peças mais famosas da história. Tá vendo? Paciência, meninos. Paciência, meninas. Paciência histórica. Ok? Um beijo enorme pra vocês. Muito obrigado por estarem aí. E não deixem de ajudar na divulgação do canal. Se você gosta desse canal, fala pros amigos. Fala pros amigos. Ó, tem um doido aí que dá aula de música. Já viu isso aqui? Tá bom? Beijo enorme pra vocês, gente. Beijão. Tchau. Tchau.